Ei, Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria bonita cantava a mulher inteira. Ei, Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria bonita cantava a mulher inteira. Ei, Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria bonita cantava a mulher inteira. Ei, Lampião, ele foi pego, estimou tua traição, não se entregava a polícia, Agora não é capitão, Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Maria Bonita era mulher, mas sim senhor, é o Lampião, seu coração me entregou. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Vigo lindo, ferreiro, cangaceiro, Lampião, seu nome ficou marcado na história do sertão. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Lampião, subi a serra, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Acesse o ossia, desci a ladeira, Maria Bonita cantava Mulher Redeira. Legenda Adriana Zanotto